Olá, Dino! Oi, Dina! Querem aprender algo novo hoje? Vamos apertar o botão com a máquina do Dino pra ver o que vamos aprender. Onde o mostrador do Dino vai parar, hein? É o botão do alfabeto! E agora? Uma concha! No parque! Vocês vão conhecer o alfabeto em inglês encontrando diferentes objetos no parque. Vamos brincar com um jogo pra ajudar vocês a conhecerem mais o alfabeto em inglês. Aqui estão algumas cartas do alfabeto. Cada carta tem uma letra diferente do alfabeto escrita nela. Vamos encontrar diferentes objetos e ver se conseguimos combinar o objeto com a palavra em inglês. Mas com a letra que o objeto começa. Quer começar, Dino? Então, tenta encontrar um objeto no parque. O que é isso? Uma concha! Você pode combinar a concha com a letra que começa com... S de shell em inglês, concha. É isso mesmo! Você vai agora, Dino? Consegue encontrar outro objeto oculto? Você encontrou um guarda-chuva. U de umbrella em inglês, guarda-chuva. Ótimo! Dino, quer tentar de novo? O que você achou aí? Um vaso! Com qual letra começa a palavra vaso? V de veja em inglês, vaso. Perfeito! Ainda tem uma carta sobrando. É a carta T. Por que vocês não encontram juntos agora? O que acontece? Vocês não conseguem encontrar o objeto? Eu vou dar uma pista. Vocês estão pertinho do último objeto. É isso aí! É uma árvore! T de tree em inglês, árvore. Vamos passar pelas letras de novo? S de shell em inglês, concha. T de tree, árvore. U de umbrella, guarda-chuva. V de vase, vaso. Muito bem, Dino e Dina! Vocês fizeram um ótimo trabalho conhecendo o alfabeto em inglês. Na próxima a gente vai aprender ainda mais! Tchau! Oi, Dino! Oi, Dina! Como vão? Querem aprender algo novo hoje? Ótimo! Bem, vocês sabem o que fazer. É só apertar o botão com a cara do Dino pra ver o que vamos aprender hoje. Olha, é o botão de números. Vamos ver onde o próximo vai parar. Vamos contar biscoitos de gengibre. Só queria saber onde vamos fazer isso. Eu acho que eu sei o que isso significa. Vamos contar biscoitos de gengibre no parque pra conhecermos alguns números. Primeiro, vamos pegar nossos biscoitos de gengibre. Olha! Um biscoito de gengibre com um botão e um biscoito de gengibre com dois botões. Agora, vamos combinar o número de botões dos biscoitos de gengibre com os números no quadro. Estão prontos pra aprender o primeiro número, dinossauros? Prontos? Ok, vamos começar. Dino, coloca seu biscoito de gengibre com um botão embaixo do número um. Legal, Dino! Seu biscoito de gengibre tem um botão. Agora é a sua vez, Dina! Muito bem, Dina! Seu biscoito de gengibre tem dois botões. Ok, pessoal! Vamos mais uma vez? Ok, Dino! Você pega o biscoito de gengibre com três botões. E a Dina pega o biscoito de gengibre com quatro botões. Você quer provar o biscoito de gengibre, Dino? Não vamos comer os biscoitos até terminarmos de contar os números. Ok, vamos começar a contar. Perfeito, Dino! Seu biscoito de gengibre tem três botões. Sua vez, Dina! Demais! Seu biscoito de gengibre tem quatro botões. Muito bem, Dino e Dina! Vocês conheceram quatro números hoje. Conseguem se lembrar quais foram os números? Certo, Dina! Você conheceu os números um, dois... Sim, Dino! Três e quatro! O que, Dina? Se você pode comer seus biscoitos agora? Claro que pode! Aproveitem, Dino e Dina! Oi, Dino! Olá, Dina! Como vão? Nossa, Dina! É seu aniversário hoje? Feliz aniversário! Querem aprender algo novo no seu aniversário? Haha, ótimo! Dina, por que você não aperta o botão do Dino para ver o que vamos aprender hoje? Olha, é o botão de formas! Vamos ver onde o próximo vai parar! Nós vamos ter uma festa de aniversário! Só queria saber onde! Ah, nossa, Dina! Que festa de aniversário! Nós vamos fazer uma festa e ainda conhecer as formas de um parque! Emocionante! Isso vai ser bem divertido, né, dinossauros? Hã? Uhum! Que ótimo! Então vamos para o parque! Vamos começar com alguns chapéus de festa de aniversário! Vocês sabem que forma tem esses chapéus de aniversário vermelhos? Tá certo, Dino! Eles são em forma de cone! Nossa! Vocês dois estão demais! Ok, e agora? É isso mesmo, Dina! Precisamos de comida para a festa de aniversário! Você sabe em que forma o queijo é cortado? Perfeito, Dina! O queijo é cortado em cubos! Ok, Dino e Dina! Tem mais uma forma para aprender hoje! Vocês conseguem adivinhar qual? Olha, Dina! É um presente de aniversário para você! Por que você não abre e vê se pode nos dizer qual é a forma do seu presente? Olha, Dina! É uma bola de discoteca! Você sabe o nome dessa forma? Certinho, Dina! É uma forma de esfera! Sua festa de aniversário está pronta, Dina! Você consegue se lembrar de todas as formas que conhecemos hoje? Legal, Dina! Você tem chapéus em forma de cone, queijo em forma de cubos e uma bola de discoteca em forma de esfera! Feliz aniversário, Dina! E aproveita a sua festa! Vejo vocês em breve! Oi, Dino! Oi, Dina! Como estão? Querem aprender algo novo hoje? Legal! Então vocês já sabem o que fazer! É só apertar o botão com a cara do Dino para ver o que vamos aprender hoje! Hã? 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 Olha! É o botão de números! Vamos ver onde o próximo vai parar! Vamos brincar com bolas de neve! Só queria saber onde! Hã? Eu sei o que isso significa! Nós vamos brincar com bolas de neve no parque para conhecermos os números! Você sabe o que fazer com bolas de neve, Dino? Tudo bem, Dino! Nós vamos brincar juntos! Primeiro, vamos pegar as nossas bolas de neve! Olha! Uma bola de neve para o Dino e outra para a Dina! Vamos para o parque e ver quais números podemos aprender! Prontos? Olhem, Dino e Dina! Nós vamos tentar acertar as bolas de neve na barriga do boneco de neve! Estão prontos para conhecer o primeiro número de dinossauros? Legal! Então, que comece a brincadeira! Não se preocupe, Dino! Você vai ter mais tentativas! Agora é a sua vez, Dina! Muito bem, Dina! Você acertou a sua primeira bola de neve no buraco! A sua bola de neve conseguiu acertar a barriga do boneco de neve! Ok, Dino! Vamos tentar de novo? Que habilidade, Dina! Ok, Dino! Vamos tentar de novo! Você conseguiu, Dino! Você acertou a sua bola de neve na barriga do boneco de neve! Duas bolas de neve já conseguiram passar! Dino, Dina, querem jogar mais bolas de neve? Ok! Então, vamos nessa! Dino, pega uma bola de neve! E, Dina, você pega outra! Muito bem, Dino e Dina! Foram três, ou melhor, quatro bolas de neve que conseguiram passar! Vocês conheceram muitos números hoje! Conseguem se lembrar quais foram? É isso mesmo, Dino! Vocês conheceram os números 1, 2 e... Sim, Dina! E os números 3 e 4! Que bom trabalho, pessoal! Até a próxima! Oi, Dino! Olá, Dina! Querem aprender algo novo hoje? Vamos girar o botão na máquina do Dino para descobrir o que vamos aprender! Onde o mostrador do Dino vai parar, hein? É o botão do alfabeto! Qual será o próximo? Uma maçã! E onde será, hein? No parque! Vocês vão conhecer o alfabeto em inglês encontrando diferentes objetos no parque! Vamos brincar com o jogo hoje para ajudar vocês a encontrarem o alfabeto em inglês! Aqui estão alguns cartões do alfabeto! Cada carta tem uma letra diferente do alfabeto escrita nela! Vamos encontrar diferentes objetos e ver se conseguimos combinar o objeto com a palavra em inglês com a letra que o objeto começa! Quer começar, Dino? Então, tenta encontrar um objeto no parque! O que é isso? Uma banana! Você consegue combinar a banana com a letra que começa com... B de banana em inglês... Banana! Muito bem! Quer ir agora, Dino? Consegue encontrar outro objeto oculto? Você encontrou uma maçã! Com qual letra começa a maçã? A de apple em inglês... Maçã! Perfeito! Quer tentar de novo, Dino? O que você encontrou aí? Um carro! Com que letra começa o carro? C de car em inglês... Carro! Ótimo! É a sua vez, Dina! O que é isso? É um ovo! E com qual letra começa o ovo? E de egg em inglês... Ovo! Tem uma carta sobrando! É a letra D! Eu acho que vocês poderiam trabalhar isso juntos agora! O que vocês conhecem que começa com a letra D? Dino e Dina! É isso aí! D de Dino e também de Dina! Vamos passar pelo alfabeto de novo! A de apple, maçã! B de banana, banana! C de car, carro! D de Dino e de Dina! E de egg, ovo! Muito bem, Dino e Dina! Vocês fizeram um ótimo trabalho conhecendo o alfabeto em inglês! Na próxima, vamos conhecer ainda mais! Tchau! Oi, Dino! Olá, Dino! Querem aprender algo novo hoje? Vamos ver na máquina do Dino o que vamos aprender! Onde será que o mostrador do Dino vai parar, hein? É o botão do alfabeto! Qual será o próximo? Uma maçã! No parque! Vamos até o parque pra descobrir o que vamos aprender hoje! Hoje vocês vão aprender a soletrar algumas palavras novas em inglês! Aqui estão algumas cartas do alfabeto! E aqui estão alguns objetos! Um livro, um carro e uma maçã! Vamos ler cada palavra juntos? E ver se vocês conseguem adivinhar qual objeto corresponde a palavra em inglês! Aqui estão as primeiras letras! A, P, P, L, E Qual palavra você acha que essas letras soletram em inglês? É isso mesmo, Dino! Apple significa maçã em inglês! Vamos ver as próximas cartas! P, O, O, K Qual palavra você acha que essas letras soletram em inglês? É isso aí, Dino! Book significa livro em inglês! Vamos ver quais são as próximas letras! C, A, R Car significa carro em inglês! Vamos tentar mais uma próxima palavra! D, I, N, O O que isso soletra, hein? Certinho! Soletramos o seu nome! Dino! E é assim que você soletra a Dina! D, I, N, A Vamos passar pelas palavras de novo? A, P, P, L, E Maçã em inglês B, O, O, K Livro em inglês C, A, R Carro em inglês D, I, N, O Dino D, I, N, A Dina Muito bem, Dino e Dina! Nos vemos em breve!